E aí pessoal, eu sou o Rodrigo Frejá e esse é mais um vídeo do Deu na Telha Falei, pelo canal Que Deu na Telha. O vídeo de hoje se chama... Definições de Família. Esse vídeo eu pensei em fazer, eu até demorei um pouco porque eu tava pesquisando um pouco mais, pra eu poder, em prol de passar o conteúdo com mais propriedade, vamos botar assim. Então esse vídeo é meio que pra ajudar essa galera aí, esses deputados aí, essa galera que fez essa parada do... A definição da família. Acho que eles estão estudando pouco, porque eu fiz uma pesquisa rápida no Google e eu achei coisas que... Bem diferentes da definição de família deles. E conversei com pessoas que apoiam essa ideia dessa galera aí. Mas tudo bem, eu ouvi a opinião deles. Só que... É tipo assim, é meio que aquela defesa com discurso de ódio. E tipo assim, eles não conseguem aceitar a vida da outra pessoa. Eles querem que outras pessoas sigam os seus padrões. E porra, a conversa que eu tive, no mínimo, foi engraçada. Mas, ué, eu respeito cada um. Eu não sou de direita, nem de esquerda. Eu não tenho partido. Mas... Essa galera de direita é pesada, cara. Os caras que defendem ditadura militar, já não... Pô, mano... Não faz isso não, cara. Não faz isso pra sua vida, não. Olha o que você tá falando. Então é complicado. Mas, enfim... Voltando sobre a questão da família... Isso me deixou muito puto, na verdade. Porque... Eu tenho minha família, mas... Meus amigos, pra mim, também são minha família. Entendeu? E tem... E tem várias outras... Vários outros meios que você vive. Que você constitui famílias. As minhas bandas... Elas são famílias pra mim, tá ligado? Eu passo um tempo com a galera. E converso e passo várias outras coisas... Perrengues, coisas boas também. Então são várias famílias que você tem durante a vida. Não só... Seu pai e sua mãe que... Que fez lá... E você nasceu, não. Tá ligado? Atualmente a minha família... Eu vou até aproveitar pra apresentar a vocês a minha amiguinha. A minha família é essa daqui, ó. Olha só, Elasinha. A linda. E aí, dá um oi pra câmera ali, ó. Hum? E aí, menino? Hum? Mas, ó. Ela é minha família hoje, porque ela mora comigo. Eu moro sozinho, mas com ela. Qual foi? E eu também... Eu tenho a família na casa da minha mãe. Que é a minha mãe, meu padrasto. Minha irmã, que mora com ela. E a minha filha, que mora com ela. Olha, eu tenho meus filhos, que são minha família também. Eu tenho até uma que não é minha. Eu tenho uma adotada, praticamente. Eu tenho praticamente três filhos. Dois são meus. Uma... Ela se adotou por mim. Será que isso fez sentido? E eu também tenho a família com meus amigos. Vários amigos meus são família pra mim. Que coisa que eu só conto pra ele. Nem pra... As pessoas da minha própria família eu conto. Mas vamos lá. Eu queria passar uma ideia. A pesquisa que eu fiz... Eu vou deixar o link do site onde que eu achei isso. Muito interessante. Que se esses políticos aí fizeram essa definição idiota... Vamos botar assim. Se eles estudassem um pouquinho, pesquisassem dez minutinhos, eles iam achar. Mas menos que isso, na verdade. Ó. Aqui fala assim, ó. O que é a família? Calma aí que tem um negocinho de spam na frente. O que que é foda? Tem que fechar essa porra. Ó. Aí já abre outro negócio. Rapaz, essas paradas são fodas. A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. O papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental importância. É no seio familiar que são transmitidos valores morais e sociais que servirão de base para o processo de socialização da criança. Bem como as tradições e os costumes perpetuados através de gerações. Até aqui não falou nada que tem que ser um pai e uma mãe e isso é uma família. Né? Mas então tá bom. Vamos lá. Continuar. Aqui fala sobre nuclear e extensa. Família nuclear e família extensa. Entre os familiares é possível identificar dois graus de proximidade. Família nuclear, que é tipo pais e irmãos. E tem a família extensa, que são avós, tios e tudo mais, primos, etc. No entanto, esse conceito é flexível. Já que muitas vezes os avós ou alguma tia moram junto com a pessoa, com essa família. Então ela acaba sendo uma participão da família nuclear. Então dá isso de a ver que não precisa ser pai e mãe para ser uma família. Família na verdade é a pessoa que você ama, né cara? Que cria você, que tá ali junto, não necessariamente um pai ou uma mãe. Tem a família comunitária. Nesta estrutura, todos os membros adultos que constituem o agregado familiar são responsáveis pela educação da criança. Ou seja, todos os adultos na casa. Isso é um tipo de família também. Família arco-íris. É constituída por um casal homossexual ou uma pessoa sozinha homossexual que tem uma ou mais crianças ao seu cargo. Isso é uma família também. Tá aqui, ó. Definição de famílias. A principal ideia que eu queria passar nesse vídeo é de que esses caras estão ficando doidos, cara. Eles não têm esse poder. Eles acham que têm. Mas a gente tem que se manifestar contra isso. Porque não vai ser nenhum deputadozinho ou qualquer político desses corruptos que vai definir o que é família pra mim. Família vai ser com quem eu quiser estar. As pessoas que me fazem bem. E vocês também não têm que aceitar isso não, cara. Se você defende isso, se você não entende que o cara tem um namorado, o cara é casado com um outro cara. Se você não consegue aceitar que eles podem ser felizes e ter uma família, um filho e tal, você tem sérios problemas. Lembra aquele papo do probleminha? Probleminha. Você tem, cara. Você tem, cara. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje que eu falei um pouco sobre essa coisa idiota da definição da família. Tanta coisa acontecendo, né? Os caras se preocupam com isso. Definir o que é família. Mas é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, se você concorda comigo também, deixe um like aí e se inscreve no canal caso não seja inscrito. Me ajuda aí compartilhando o vídeo pra eu poder continuar sempre gravando. E é isso. Deixe a sua opinião também sobre esse assunto nos comentários. É sempre importante. Eu gosto muito de ler e responder. Então é isso. Até o próximo vídeo. Provavelmente semana que vem. Eu te espero. E aí Eu te espero.